Esse vídeo aqui é muito forte e eu gostaria que você prestasse muita atenção, principalmente você que é pai e que é mãe. Eu me lembro de um tempo em que a modinha era uma criança dançar na boquinha da garrafa. E naquele tempo, quando as crianças faziam isso, todo mundo achava graça. E detalhe, até filho de crente dançava na boquinha da garrafa. E muitos crentes nem davam bola pra isso. A nossa sociedade experimentou e experimenta um tempo de declínio naquilo que é bom e saudável pra uma criança. Ontem mesmo eu conversava com um pai e uma mãe que estão enfrentando uma luta com a sua filha. Uma adolescente de 15 anos que já não quer mais ir pra igreja. A grande batalha desse século é manter nossos filhos na presença de Deus. E só podemos manter eles na presença de Deus se nós estivermos na presença de Deus. Seu filho vai queimar por Jesus se o teu coração estiver queimando por Jesus. A tal ponto que seja notório aos olhos deles. Agora presta atenção no vídeo que eu vou te mostrar que eu recebi agora há pouco. É muito forte. E eu confesso pra você que eu acredito que isso que você vai ver agora é possível que aconteça na tua casa. Basta que você busque e que você atraia a presença de Deus sobre o teu lar. Presta atenção. Aleluia! Papai e a filha Que graça isso é o meu que eu mereço Que graça Eu amo que eu mereço Te graça Aleluia! Sim! Eu amarelo! Eu tenho um filho de Deus 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 de Deus. Filha amada que eu sou o Senhor É isso mesmo É graça o Senhor, não é porque eu mereço Uma criança Filha amada, filha amada Filha amada Eu sou o Senhor Filha amada, filha amada Filha amada De Ele, com o caminho de você Com meu Pai, a tua presença, Senhor Amém, Jesus Glória a Deus Obrigada Receba o meu Pai também, Senhor É meu Pai A minha mãe também O meu Pai também O meu irmão também O meu amor também A minha voz também Tire sanguípe dela Tire toda dela, Senhor Ela se graga, tira, 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 tira Ela faz tudo pra que ela grime passar Eu também Ela é minha vó Eu vou te agradecer pra ela, Senhor Eu sou a grimpada, Senhor Amém, Senhor Cure a minha vó Sim, Jesus Que Deus me dê essa graça Que Deus te dê essa graça Irmãos, como é fácil uma criança aprender aquilo que não presta Como é fácil você perceber o teu filho fazendo coisas que ele aprende Que são fúteis Agora pense comigo Uma criança aprende aquilo que não presta Não é porque aquilo é mais fácil de aprender É porque o ambiente que ela está favorece isso Consequentemente, uma criança estará como essa menina está Se o ambiente que ela vive for daquele jeito Porque na escola teu filho não vai encontrar um ambiente de adoração O único lugar que uma criança pode encontrar esse ambiente é dentro de casa É ali na sala Com a família Um adorador vai nascer no ambiente do seu lar Provérbios 22,6 Ensina a criança no caminho que deve andar E quando ainda for velho, não se desviará dele Meu irmão, ensino sem vivência não funciona Você pode até falar pro teu filho que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos Mas se você não ora, ele não vai orar As nossas palavras precisam vir acompanhadas de atitudes Eu quero parabenizar o papai Tiago Que está nesse vídeo tocando teclado pra sua filha Rebeca Glória a Deus, cara Glória a Deus pela tua vida Glória a Deus pela tua filha Continue assim em nome de Jesus Que Deus abençoe tua casa Grandemente em nome de Jesus, meu irmão Eu sei que esse vídeo vai inspirar muitos pais A trazerem essa atmosfera do Senhor pra dentro de suas casas Junto de seus filhos E grandes mudanças vão acontecer Em nome de Jesus Que Deus abençoe você grandemente E até o próximo vídeo Que Deus abençoe você grandemente Obrigado.